Os hospitais universitários vão contar neste ano com recursos da ordem de 832 milhões de reais para compra de equipamentos, medicamentos, produtos para a saúde, além de garantir reformas e ampliações. Uma das unidades que vai ser beneficiada pelos novos recursos públicos é o Hospital Universitário de Brasília, que tem 300 leitos disponíveis a pacientes do SUS. Desde que começou a ser coordenado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, há três anos, os investimentos do REUF, o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, têm modernizado a gestão hospitalar e melhorado a estrutura física da unidade e os equipamentos de saúde. Um hospital universitário se caracteriza por ter dois grandes objetivos, o de assistir e o de ensinar. E dentro desses objetivos nós passamos por uma fase de reestruturação dos serviços, com melhoria da nossa estrutura, modernização do nosso parque tecnológico, incorporação de novos recursos humanos e modernização da gestão. Entre as benfeitorias estão a implantação do novo laboratório de hemodinâmica, que faz exames do coração, e a modernização da unidade de terapia intensiva neonatal e de adultos, além da inauguração de um novo setor de emergência a pacientes críticos e gestantes. Os investimentos do REUF permitem que o HUB preste atendimentos em mais de 60 especialidades. Aqui, por ano, são realizadas, em média, mais de 140 mil consultas ambulatoriais, 60 mil exames e 15 mil internações hospitalares. Se você melhora a assistência, você melhora a comodidade, o bem-estar e o atendimento ao paciente. Atualmente, a rede da empresa brasileira de serviços hospitalares reúne em todo o país 50 hospitais universitários federais, vinculados a 35 universidades federais. Cada um desses hospitais recebe recursos conforme critérios estabelecidos pelo governo federal, como o número de leitos, porte do hospital e número de funcionários por leito. Parte desses recursos serão enviados na forma de custeio por meio de uma matriz que leva em consideração indicadores como porte, número de leitos, procedimentos, ter pronto-socorro ou não, estar vinculado a políticas do governo ou não, enfim. Uma série de dados que compõem uma matriz. 200 milhões serão, então, mandados o mais rápido possível desta forma. Uma outra parte será, este ano, priorizado o investimento em obras, terminar as obras que estão iniciadas e adquirir equipamentos que os hospitais eventualmente precisem.